Sucesso de Zainara, vem com Gilberto Marques Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos, lembro quando nós fizemos Juras de amor, juras de amor Tudo que você falou, tudo que você me deu Você sabe disso, são só migaias de amor São só tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso, são só migaias de amor São só migaias de amor Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos, lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Tudo que você me fez, não, isso não se faz São só migaias de amor São só migaias de amor Vem com a Julia Marques Foi buscar carinho, onde nunca teve Foi buscar amor, eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração, mas manda localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de mim Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração, mas manda localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de mim Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser dermentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser dermentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com Julia Marques Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser dermentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como eu Nem sei se tudo isso é de verdade Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a céu Ou vai embora Agora E não volte mais E não volte mais E não volte mais Vem com Gildea Marques Queria que não fosse como eu Queria que não fosse como eu Queria que não fosse como eu Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Vem com Judea Marques E aí, olá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Você, princesa, vamos agora Será que rola Será que rola Sem final que me diz Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Vem com Gilberto Marques O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Vem com Gilberto Marques Eu não sei porquê Me entreguei Eu amei Quem não me amou Sempre te avisei Alertei Mas você Não me escutou De tanto errar comigo Meu coração Criou armadura Eu não fui feliz contigo Eu posso sofrer Mas voltar Nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto pra você Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu amor Eu não sei por que me entreguei Eu amei quem não me amou Sempre te avisei, alertei Mas você não me escutou De tanto errar comigo Meu coração criou armadura Eu não fui feliz contigo Eu posso sofrer, mas voltar tem nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto pra você Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu amor Tu não merece o meu beijô Você fez a diferença no meu coração A saudade, a carência e a solidão Foram embora e agora floresce a paixão Foram embora e agora floresce a paixão Por riqueza e água só se mudam de lugar Depois que você chegou Depois que você chegou Virou meu coração Pula, grita de alegria Pula, grita de alegria Farra, festa, todo dia comemoração Meu amor Meu amor Chegou Meu amor Você me completou Meu amor Paixão, bem querer Meu amor Eu dou Eu dou pra você Eu andava assim sem sal Desiludido Faltava um grande amor Faltava um grande amor Assim comigo Depois que você chegou Virou meu coração Pula, grita de alegria Farra, festa, todo dia comemoração Meu amor Chegou Meu amor Meu amor Meu amor Você me completou Meu amor Paixão, bem querer Meu amor Paixão, bem querer Eu dou pra você Meu amor Chegou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu dou pra você Meu amor Meu amor Paixão, bem querer Meu amor Eu dou pra você Meu amor Sabe, bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem, me pede pra voltar Mas some, só some Se lembre que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Se lembre que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Cê sabe bem, Daisy Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Você não vale Você não vale Nenhum real Desde que a gente terminou Ela não namorou Ela não namorou mais Porque será, né? Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou Um pouco de falhar no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra Má traumatizer Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra Má traumatizer Juntou Um pouco de falhar no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra Má traumatizer Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra Má traumatizer Eu não cuidei 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 Eu amo Sozinho Sozinho Pensando em você Ai meu Deus Me diz porquê Eu me apaixonei Por ela Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você Ai meu Deus, me diz por quê? Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Oh 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 Amor de ti Dói o meu coração ao lembrar que parti Quando eu te encontrei, era amor sim Eu nunca pensei que fosse fugir de mim Não era pra eu sofrer, eu sei Mas hoje me lembrei Que já não vou mais ter você Meu sonho era te beijar E contigo ficar E nos teus braços me entregar Amor meu Só te imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar No meu peito uma dor Pois nunca imaginei Perder seu sorriso lindo O seu amor Por que que acabou? Se era eu a sua vida Jurou me amar Mas fez feridas e me abandonou O tempo nos afastou demais Hoje eu não tenho paz Hoje eu não tenho paz Pois não consigo te esquecer Sabe o meu coração Só quer sua atenção Eu sinto falta Eu sinto falta nos beijos seus Amor meu Só te imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração O meu coração Fica em pedaços Ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar Amor meu Só te imaginar Só te imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços Ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar Vem com Joveá Marques Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Ah Que saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha, Tabanguela E o Pedro O sol apronta E o que faltava Do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Fala algo Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha, Tabanguela E o Pedro O sol apronta E o que faltava Do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Fala algo Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Vem com a Gildéa Marques Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei Seu celular Viu a mensagem de alguém Te chamando de meu bem Meus olhos sem cheirão De lágrimas E agora Tô num beco sem saída Porque Te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei Aqui se faz Aqui se paga E em breve Eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Você acabou de me perder Mas eu sei Aqui se faz Aqui se paga E em breve Eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Você acabou de me perder